E aí, Leandro, será que tem comidinha light aí? Saladinho? Festival do Torres, mano? Deve ter uma saladinha aí. A gente veio pra comer salada e tomar água. Por isso que a gente veio. Temos aqui um meio porco, pelo jeito. Carreteiro de porco. Temos mais comidinhas leves. Porco enrolado. Porco no rolete, coisa parecida. Boiças. Aqui temos algumas torneiras de cerveja. Meia dúzia de torneira. Tem umas 40 torneiras aqui. Como esse evento é itinerante, né? Ele passa por várias cidades. Tem mais de 370 eventos da festa do Festival do Torres. Essa cervejaria é paulista. No Piracicaba. Olê, quer tirar uma foto junto com as linguiças, Olê? Aí, ó. Parece bom. Um hambúrguer. Um hambúrguer. Olha aqui. Tipo um sistema americano, né? Um paulista, talvez, né? Olha aqui. Império dos defumados. Coloca o porco aí e volta no outro dia. Um dos doces mineiros. Vamos comidas leves. Oi, tudo bom? Comidas leves. Temos umas mesinhas aí. Para sentar e comer o seu porco. Um paço. Aqui temos um palco. Já rolou umas bandas legais aí na semana passada. Não sei o que tem hoje. Hoje é dia... Acho que é dia 22 de outubro hoje. Deve ser 22 de outubro. Domingo. Ó. Olha ali. É, mas não é o vício. Mais cerveja. Dá uma olhada. Aqui, para variar, temos Torresmo. Melhores hambúrgueres do mundo, rapaz. Aqui temos mais algumas torneiras de cerveja. Me desculpem a música aí, mano. Não sou eu que estou colocando essa música. Temos mais algumas torneiras de cerveja. Marcas estrangeiras. Não são aqui do nosso país. País dos Pampas. O mesmo de rolo. O mesmo de rolo. Jesus Cristo. Olha aí, ó. É, o negócio é leve. Cururuca. Como é que é o nome disso? O cara falou mesmo? Torresmo de rolo ali. Torresmo de rolo ali. Cururuca. Ou baconzito. Ou torresmo. Torresmo de rolo ali. Limãozinho. Marofa. Vamos provar o negócio. Bah, muito bom. Não é bom. Uma ipazinha paulista. Cerveja boa. Encerrar esse evento gorduremo. Gordurento.